Música Desçamos, 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 desçamos Eu vou descendo no talento, subindo, vou no talento, mexendo, vou no talento Não é pelo sucesso, muito menos pela fama, senhor da putaria, feito pras piranhas Brasil São cantos de terra aberta, vão descendo no teu pau, desço no pau, desço no pau, desço no pau É a bola gostosa e quica agora pra ficar legal No metal eu deslizo, desço, eu subo, então relaxa, empina no movimento com a cara de debochada Se concentra na fica, vai relaxa na fica Vem menina na fica, vai de novo na fica Se concentra na fica, vai relaxa na fica Vem menina na fica, vai de novo na fica DJ JVS, muita mídia envolvida, minha rata chata Desça, 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 desça no pau, desça, desça, desça no pau Eu vou descendo no talento, subindo, vou no talento, mexendo, vou no talento Tá pensando com os amigos, que que é fama, né? Tá errado, dinheiro no bolso, mulher ao redor, o que importa? Toma aí, cafetinagem No talento, sentando de terra aberta, vão descendo no teu pau, desço no pau, desço no pau, desço no pau, desço no pau É a bola gostosa e quica agora pra ficar legal No metal, eu deslizo, desço, eu subo, então relaxa, empina no movimento com a cara de debochada Se concentra na fica, vai relaxa na fica Vem menina na fica, vai de novo na fica Se concentra na fica, vai relaxa na fica Vem menina na fica, vai de novo na fica Terrorists win Tchau Tchau Tchau